E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e o vídeo de hoje é como funciona Lyle Bridget, ganha dinheiro em home office. Estou aqui então para apresentar para vocês mais uma opção para você trabalhar em home office através de site. E o que eu ouvi falar sobre o Lyle Bridget é que ele funciona como uma empresa que disponibiliza projetos de outras empresas em seu site. Ou seja, você pode se candidatar às vagas para a prestação de serviços dentro desses projetos que são apresentados aqui no site. Bom, vocês podem verificar, o site é todo em inglês, então pode aí utilizar o seu Google Chrome, botão direito do mouse, traduzir para português. E aí você consegue entender um pouco melhor o que está escrito aí no site. O site tem diversas informações, mas aí para dar um panorama geral para você, os projetos geralmente são sobre gravação de vídeos, imagens e análises, que muitos dizem que é algo simples de ser feito, mas que você precisa fazer uma boa candidatura e também vai depender do seu perfil para você ser aprovado para participar desses projetos. Os pagamentos do site são em dólar e alguns projetos são projetos de longa duração, que às vezes até podem ser estendidos e renovados, alguns até durando um ano, pelo que eu ouvi falar. Ou pode ser uma determinada tarefa que você vai, sei lá, gravar determinados vídeos fazendo determinada coisa para treinar a inteligência artificial de algum programa deles, por exemplo, fazer vídeos fazendo exercícios físicos, alguma coisa nesse sentido. E aí você entregando os vídeos, você já encerra aí a sua participação no projeto e aí você já recebe o dinheiro depois que entregar as suas tarefas. Uma coisa que eu achei um pouco chata aqui, que eu ouvi falar sobre o site, é que você tem que se cadastrar para cada um desses projetos e colocar todas as suas informações para ver se você se encaixa ou não no perfil. Não vai bastar aí só você cadastrar no site e depois apenas ir lá escandadar as vagas. Você vai fazer um cadastro para cada uma das vagas que você tiver interesse aqui dentro do site. Sobre o número de horas aí que você costuma ter que dedicar nesses trabalhos, desses projetos, fica entre uma e quatro horas por dia aí, mais ou menos umas cinco vezes por semana, dependendo do projeto que você entrar. Em relação às vagas, atualmente a gente só tem essas vagas aqui, associadas a corporativos, tradutores e agências, intérpretes e jogos também. Já vi mais opções aqui no site, eu já tinha dado uma olhada nele antes, mas atualmente a gente só tem essas quatro tipos de opções aqui, onde dentro de cada uma dessas opções nós vamos ter ali diversas vagas. Eu vou até dar uma olhada então na parte de marketing aqui no Saiba Mais e vamos ver o que a gente encontra de trabalho por aqui. Vamos aqui em ver todos os trabalhos e aqui você tem cada uma das vagas. Vou até selecionar aqui, na barra lateral esquerda, você pode selecionar qual o país que você quer aqui encontrar. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente não tem muita opção, não tem opção aqui para o Brasil, então já é uma parte aqui que não adianta a gente dar uma olhada, já que não temos nada aqui para o Brasil. Então, vou voltar. Vamos aqui então em tradutores e agências. Vamos ver de novo aqui o que tem de projeto. Sempre selecionando, nós temos aqui um projeto para o Brasil. Aqui nós temos a vaga de tradução, não é tão fácil assim, é só se você realmente for fluente em coreano para traduzir para o português brasileiro, aí você conseguiria. Aqui tem todas as regras do que eles exigem. Tradução e localização, fornecendo serviços de tradução de jogos para mais de 40 idiomas. Forneça a tradução de alta qualidade, em ambiente de tradução rápido. Aí aqui os requisitos, apaixonado e conhecedor de jogos, pelo menos 2 a 3 anos de experiência em tradução de jogos. Ou seja, aqui já fica difícil para a maioria dos brasileiros. Acredito que muito mais que a metade dos brasileiros, ninguém aqui vai ter condição de preencher essa vaga. Então, vamos dar mais uma olhada e ver o que a gente encontra em outras opções aqui. Vamos só a parte de intérpretes aqui, o que tem de intérprete. Vamos olhar os projetos de novo, ver se tem alguma coisa para o Brasil. Não temos projetos para o Brasil. Tem aqui só a linguagem em português. Filiância de interpretação. Vamos ver os requisitos aqui. O intérprete telefônico é o principal responsável por lidar com chamadas sob demanda e renderizar o significado das conversas no modo consecutivo entre falantes de duas línguas diferentes. Então, aqui seria uma espécie de intérprete. Então, é mais uma vaga também que é bastante difícil para a maioria dos brasileiros, para o brasileiro médio conseguir se candidatar. Vamos voltar então e dar uma olhada na última parte de games aqui. Vamos ver o que temos aqui para o Brasil. Para o Brasil é aquela mesma vaga de tradutor aqui de coreano para o português brasileiro. Então, assim pessoal, o site da Lion Bridges, ele é um site que muitas pessoas perguntam se Lion Bridges é confiável. E pelo que eu ouvi aí falar, pelo que eu consegui pesquisar, é uma empresa que é confiável sim, que existe desde 1996. E ela mudou recentemente aí a forma de trabalho que ela oferece dentro do site. Como vocês podem verificar, não tem tantas vagas assim agora, mas se você quiser aí ter mais uma opção, você fica de olho nesse site, vê o que aparece aqui. Geralmente, o que era legal das pessoas fazerem, que a maioria conseguiria fazer, seria parte de ser testador. E aqui no site a gente já não tem mais essa opção nesse momento. Pode ser que volte, assim como teve há um tempo atrás. Então, fica de olho aí, seleciona sempre aqui a parte do Brasil, ouça a língua portuguesa e vê o que eles pedem para você se candidatar a uma determinada vaga. Eu creio aqui para mim que no momento o site não está valendo a pena, mas como me pediram para trazer aqui para vocês esse site, algumas pessoas me pediram aí nos comentários para eu fazer o teste. Mas no momento nem mesmo eu tenho aqui nada dentro do site que eu esteja apto a fazer o teste para conseguir uma vaga e participar de um projeto para dizer para vocês se funciona, se não funciona. E a maioria dos vídeos que eu vi por aí também, as pessoas não conseguiram fazer o teste, elas só falam do site, mas nunca testaram. Apenas tem algumas informações de outras pessoas que dizem que participaram aqui dentro do site. Ou mesmo, são informações tiradas do próprio site mesmo, mas o teste em si, a maioria das pessoas que tem aí alguns vídeos aqui no YouTube, elas não fizeram o teste realmente para ver se eles pagam, se funciona de verdade. Então, para nós que somos brasileiros, principalmente se você não sabe inglês, não sabe outra língua, fica bastante difícil de você conseguir entrar aqui em um projeto e conseguir cumprir. Até porque é recomendável aí que você fale inglês para você participar desses projetos. Então, eu acredito que possa servir aí para um número bastante reduzido de brasileiros que tenham aí a competência para se encaixar em uma dessas vagas que eu falei aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E quem sabe aí se bater uns 500 likes, eu tento ficar monitorando o site, vendo se tem alguma tarefa que eu consiga fazer aqui, algum projeto que eu consiga entrar e falar para vocês como foi a experiência. Valeu? Tchau. Tchau.